Uma discussão recente é sobre a possibilidade de mudança de nome da Índia. O país passaria a se chamar mundialmente de Bharat. Isso chamou a atenção devido ao fato do convite ao G20 apresentar o local do encontro como Bharat. Acontece que isso não chega a ser exatamente uma mudança de nome. Afinal, Bharat é Índia, mas na língua índia. E, inclusive, as duas formas são apresentadas na Constituição. Só que a adoção mundial e exclusiva de Bharat depende ainda de uma aprovação no Congresso e está no radar do governo indiano. Os defensores da mudança afirmam que a palavra Índia foi uma imposição dos britânicos que colonizaram o país por cerca de 200 anos até a independência em 1947. O governo atual, comandado por um partido nacionalista, tem modificado o nome de cidades e locais históricos do país como uma forma de deixar a mentalidade colonial para trás. Por outro lado, a oposição, que inclusive forma uma aliança cuja sigla em inglês também é Índia, é contrária à mudança. De qualquer forma, caso sua avance, não será uma exclusividade da Índia, ou Bharat. Em 1935, a Pérsia mudou de nome para o que hoje é o Irã, em uma troca semelhante ao que cogita a Índia. Afinal, Irã sempre foi o nome do país na língua persa. Esta mudança de nome, portanto, é uma forma, sim, de deixar a colonização para trás, mas também de agradar um eleitorado mais nacionalista.